Gigante é incaível, Daniel Arantes, vamos Santos! Rapaz, ela tá muito feliz aqui, ó, grande e importantíssimo resultado. Então hoje o Carilli se mostrou melhorzinho, né? Ele foi bem hoje, foi bem na escalação e foi bem nas mudanças, os meninos entraram muito bem, não é, Gabi? O segundo tempo foi outro. Opa! Acho que o Santos conseguiu virar a chavinha no intervalo, né? Acho que a conversa com o Carilli foi boa, inclusive, porque foi bem... Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo todas as carinhas, a forma carinhosa que o Santos está, o torcedor santista está tratando o Lucas Lima, que está correndo, é bem aqui, ó. Aqui tem a geral, né, que é a parte da Vila Belmiro, que o pessoal assiste o jogo realmente em pé. Vou até dar um espacinho aqui pra mostrar de novo. É bem aqui! E aqui está o Lucas Lima correndo e tá rolando muito carinho, fervoroso, negativo, lógico da parte da torcida do Santos, tá bom? Mas, enfim, voltando ao jogo, acho que o Santos conseguiu virar essa chavinha e realmente se impor dentro da Vila Belmiro, né? Como eu disse antes, acho que as alterações do Carilli surtiram realmente muito efeito, o Piranha entrou muito bem, conseguiu fazer muito bem o jogo fluir, deu muita opção ali na frente, ele é muito ofensivo, né? Então, realmente deu muita opção ali na frente. E o Marcos Leonardo também, né? Eu acho que ele realmente precisava dessa opção, com o Tardelli realmente muito mal fisicamente, né? Eu acho que ele sentiu bastante o jogo, como eu havia dito, ele já tinha sentido a coxa durante o jogo, já tinha parado algumas vezes e já tinha feito algumas conversas com o Carilli de longe que não estava muito bem. Então, acho que eu já tinha até comentado com o pessoal também que talvez ele não fosse até o final da partida e chegou em intervalo, não deu para ele, ele colocou o Marcos Leonardo por conta disso. E acho que foram duas opções muito boas que manteve o time ofensivo, né? Hoje, acho que o Carilli teve essa proposta e eu gostei bastante disso, acho que o torcedor também deve ter curtido bastante. Esse time jogando mais para frente. Eu, inclusive, tirei algumas fotos disso, porque o Santos, a maioria das vezes, estava jogando no campo do adversário. Isso é realmente raro acontecer, né? Ainda mais pelo Carilli ter esse problema com a defesa, né? Esse receio, que é normal, porque o Santos veio de um jogo muito difícil com o Clássico, né? Mas o Santos hoje jogou bastante no campo do adversário. E deu muito certo, Maurício, muito certo. Eu acho que o Santos, tudo que tentou no segundo tempo, foi bem pensado, sabe? E queria pontuar também, você falou do Angele, 16 anos. A gente normalmente colocava ele como o menos pior ali, né? Porque ele realmente, toda vez que entrou, não conseguiu demonstrar esse futebol. E hoje, muito diferente. Eu acho que ele conseguiu, de fato, mostrar o porquê. Ele tem essa possibilidade de se tornar titular. Inclusive, muita gente pede isso, né? E talvez isso mude um pouco a forma do Carilli ver ele, né? Porque hoje ele estava realmente muito liso, muito ousado, tentou muita coisa ali na frente. E tomou decisões muito inteligentes, né? Porque eu sinto que ele, por ser um cara muito novo, a experiência ainda falta um pouco, ele acaba tomando algumas decisões erradas. Uau!